A construção das infraestruturas da cidade esportiva do 1º de agosto continuam num ritmo satisfatório. É visível o andamento das obras no pavilhão multiusos Paulo Bunze. O pavilhão já está na sua fase de conclusão depois de ter ganho o piso e as bancadas e agora beneficia do sistema de refrigeração com 90% do trabalho terminado. Tratam-se de cinco condutas AC Media Roft Top 105 kW R410-380-415V para o melhoramento do ambiente no pavilhão, trazendo assim uma melhor performance dos nossos atletas. Do ponto de vista geral, estamos a 20% para sua utilização. Neste momento, trabalha-se nos acabamentos e apetrechos das respectivas áreas. Prevê-se que o mesmo recinto seja inaugurado no 1º semestre de 2018 e servirá para as modalidades de handball, basquetebol e hockey em patins.